Olá pessoas, o vídeo de hoje é sobre microfone externo. Sim, mais um vídeo sobre microfone, conferam. Bom, se você não é ainda inscrito no canal, está esperando o que? Já se inscreve no canal, nos meus dois canais, já deixa seu like e me segue no Instagram. E para você que já é recorrente, faz a mesma coisa, deixa o like, maratona os vídeos, deixa o comentário, compartilha e tudo mais. Bom, este é mais um vídeo sobre microfone externo. Dessa vez eu vou falar sobre este daqui, esse microfone de lapela. Para quem viu ou quem não viu o vídeo anteriormente sobre outro microfone externo que eu comprei para melhorar a qualidade do som e tudo mais, que andava meio zoado, vou deixar aqui em cima o card sobre a resenha que eu fiz para saber se vale a pena ou não. Este tipo de microfone aqui que eu comprei, ó. Aí você pode ir lá verificar. Tá, eu fiz uma sessão sobre isso, uma playlist, para ficar mais fácil para quem tem interesse localizar essas informações. E sobre meu ring light também, que eu comprei, também vou deixar aqui em cima. E na sessão também sobre eletrônicos, alguma coisa assim do youtuber, vou botar alguma coisa youtuber. Então, devido a ter muito barulho na vizinhança, passarinho tudo bem, vai, eu não ligo. Mas assim, criança gritando, criança chorando, vizinho berrando, ou funk ali, sertanejo ali, acaba atrapalhando um pouquinho as nossas gravações, afinal de contas a gente não grava estúdios, grava em casa. Então eu resolvi comprar um microfone. Só que eu não queria gastar muito, porque eu estava com receio. Eu vi muitas resenhas, as pessoas falam, ah, comprei microfone tal, caro, e o microfone não era tão bom. Então eu falei, pô, se eu comprar um, de repente o microfone não ser tão bom, é jogar dinheiro fora. Então eu falei, vamos já de microfone baratinho. Então eu comprei no Mercado Livre, a fim de melhorar as qualidades, até mesmo quando eu faço vídeo de meditação. Às vezes eu quero fazer vídeo de meditação, o ideal é não ter nenhum barulho externo, pra não atrapalhar a concentração das pessoas. E teve vezes eu ter que gravar várias vezes, por causa de ruído, de grito, imagina, sei lá, meditando, hum, e ouvir uns berros. Não vai dar. O tamanho dele, original é, vou colocar aqui porque eu não lembro, aí eu aproveitei, como eu imaginei, eu gosto de gravar normalmente, um pouquinho à distância. Então eu comprei o extensor. Que aí tem você comprar ele normal, e tem um outro link lá, que era pra você comprar ele com o extensor. Eu achei mais interessante comprar com o extensor, e ia ficar assim. Se eu tô aqui sentada, tá tranquilo, dá pra eu colocar o microfone e falar aqui. Mas quando eu gravo em pé, já não dá tanto essa possibilidade. Então vamos testar. Então aqui o tempo todo eu gravei com o microfone, com o outro microfone, que é o que eu fiz a resenha anteriormente. Vou tirar o microfone, vou gravar, falar um pouquinho sem nenhum microfone, depois eu vou colocar isso daqui, ok? Então agora eu tô sem nenhum microfone, é somente o do próprio celular. Vou encaixar isso daqui de qualquer jeito em mim, vou colocar por dentro não, vou botar aqui mesmo. Pra poder ver qual... ver não, ouvir, ver ou ouvir. Eu falo, ah, você entendeu, né? Pra perceber a diferença. Então agora eu vou colocar o microfone, aí mostra se gravando, o áudio outra vez sumiu. Entendeu, né? Então agora eu não sei se tá dando diferença de voz, que eu só vou saber, eu falo isso no outro vídeo, eu falei a mesma coisa. Só na hora de editar que eu vou ver se deu diferença ou não. Tá passando um carro na rua, normalmente todos os sons da rua acabam vazando aqui no meu... nas minhas gravações. É o ônibus, é gente passando, caminhão, qualquer coisa acaba vazando. Então o intuito do microfone, eu sei que ele não vai tirar completamente o som, porque eu não tô num lugar isolado. Mas diminui um pouquinho pra ver se abafa. Então eu tô falando, falando, falando e espero que esteja gravando. O meu receio de usar esse tipo de microfone é que não esteja gravando. Eu optei por esse daqui mais simples, porque eu vi que tem alguns que tem bateria. Só que assim, pelo que eu pesquisei, as pessoas falaram esses de bateria, de repente se a bateria acabar, ele não tem uma informação de que a bateria está acabando. Lógico que os muito mais caros provavelmente tem. Mas esses assim, relativamente, em torno de 100, 100 e poucos reais, eles acabam, você troca lá a bateriazinha, mas a pessoa está gravando um vídeo longo, está falando, 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 e de repente você vai ver que não saiu nada da sua voz. Esse era meu receio. Deve ficar trocando bateria ou prestando atenção nesse tipo de coisa. Eu queria uma coisa mais simples, tá? Eu não sou profissional, então eu não precisaria de algo tão altamente tecnológico, ou que não tivesse nenhum tipo de ruído. É só pra melhorar. Então, aqui, eu tô com ele aqui. Deixa eu botar ele mais pro meio, peraí. É, ó, se eu bater, passar, moto. Ó, eu achei o corpo aqui, é um clipe de ferro. Então, ele é forte, tá? Eu achei que fosse plástico, mas não é. Aí você pode desencaixar aqui também, tem uma aberturinha pra você fazer o desencaixe, que você consegue tirar. Então, em termos de qualidade nessa parte, eu achei fortezinho. Aqui é ferro? Também. Aparentemente é ferro também. Não achei fraco, não. Viu algumas pessoas falando que era fraco, mas aqui, ó. Porque se fosse plástico, aí sim, essa coisa de encaixar, desencaixar, provavelmente ia atrapalhar pra caramba. Nossa, eu gravei toda essa parte, sendo que o microfone tá ligado. Então, deve ter ficado todo chiado, né? Eu vou deixar assim mesmo, não vou tirar. Mas enfim, gente. Essa intenção é pra clarificar pra vocês pessoas como eu, que estão procurando algo pra melhorar um pouquinho o áudio das gravações, ou a qualidade das gravações. Eu acho que deu pra perceber a diferença. Deu, não deu? Vou tirar de novo. Só pra gente agora, sem o microfone tá aqui, desligado, só pra gente ver, tá bom? Ver e ouvir a diferença na gravação. Este é um microfone? Barato. Não profissional. Eu acredito que vai se encaixar, por enquanto, ao que eu tô precisando. Vou botar o microfone de novo. Cadê? Tá com o microfone de novo. Bom, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não é nenhum teste profissional. É um teste day by day, dia a dia. Realidade do que eu estou vivendo agora. Pra tentar clarificar pra vocês. E, por favor, já se inscreve no canal. Já se inscreveu? Ativa a notificação. Ativou? Já deixa seu like. Ok? E depois vai me seguir no Instagram. Nossa, qual se não saiu? No Instagram. Instagram. É isso mesmo. Vocês entenderam. O link tá aqui na caixa de informações. No meu blog também. Tá tudo aqui embaixo, tá, gente? E eu acho que é isso aí, né? É isso aí. E até um próximo vídeo, que pode ser definitivamente de qualquer coisa. Desde cabelo a microfone, a ring light, a conserta máquina. Na verdade, tem um vídeo pra isso daí também. Então, até um próximo vídeo. Pode ser literalmente de qualquer coisa. Obrigada pela atenção e joinha. Ah, já se inscreveu? Ok. Rumo aos 20 mil. Obrigada e joinha.